Eu estou nesse momento com Rubem Morales, vamos dar um pulinho a Buenos Aires, na Argentina, um dos grandes pesquisadores do tema UFOs na Antártida, no continente gelado. O Rubem Morales é psicólogo social, professor de comunicação política da Universidade de Salvador de Buenos Aires e também tem um mestrado em marketing político, estudioso do fenômeno ufológico desde os anos 70, quando participou da Comissão de Investigações Ufológicas e é o maior especialista na atualidade em ocorrências ufológicas na Antártida, um dos grandes pesquisadores do mundo desse tema. Eu li a obra dele, é muito, muito boa. Vocês acham aí os UFOs na Antártida? A gente vai mostrar daqui a um pouquinho nas livrarias pela internet. Rubem Morales, vamos lá, você em castelhano e eu em português, é uma grande satisfação tê-lo aqui no canal do Alcione Giacomiti. Bom, igualmente, para mim, tentarei falar um pouquinho misturado no espanhol e português e poder me comunicar com todos vocês. Com todo gosto, muito agradecido pela entrevista. Primeiro, a minha satisfação aqui em relação à Argentina, que é um país aí que eu não conheço Buenos Aires, conheço os arredores da Argentina, na fronteira aqui com o Brasil, e as pesquisas que envolvem o fenômeno UFO, a Argentina, inclusive aqui no canal, na série Sol Negro, nós falamos muito sobre a presença, inclusive, de sociedades ocultistas e tudo, mas fundamentalmente eu queria, que vieram da Alemanha, eu queria falar sobre os UFOs na Antártida. Rubem, é bastante desconhecido, da maioria dos pesquisadores, de outros temas, essa questão da importância dos UFOs na Antártida, isso está começando a vir mais à tona nos últimos anos aí. Qual a sua visão da importância e o que te levou a pesquisar os UFOs especificamente no continente gelado? Bem, provavelmente o tema que mais me interessou foi que em 1965 houve uma grande quantidade de casos antárticos que foram conhecidos em toda a prensa do mundo e foi um tema tão importante que mereceu publicações em distintos idiomas, praticamente foi de repercussão mundial. E esse caso, essa situação em particular, foi o que me motivou a interesar-me fundamentalmente no tema, contando com a amistade de quem foi o capitão Daniel Perissé, principal testemunha e pesquisador do tema, que estava na base da da ilha Decepção na Antártida, Argentina, em 1965, como comandante. Ele foi quem me deu as primeiras informações e após pude falar também com numerosos integrantes da base argentina Decepção e de outras bases antárticas que me dão me dão as informações sobre o que foi verdadeiramente o que se observou nesse ano de 1965. Explica para você, que não lembra do caso, o que foi exatamente essa situação. Essa situação foi basicamente em diferentes bases antárticas, por exemplo, a base argentina na isla Decepção, a base de Chile na isla Decepção também, a base britânica da isla mesma, e na base de Argentina, foram observados em momentos diferentes objetos luminosos que chamaram a atenção dos cientistas militares que estavam nesses lugares. Isso foi replicado com duas comunicações oficiais por parte da Secretaria de Marina da Argentina e da Força Aérea Chilena. Dois comunicados oficiais por cada país, refrendando, ratificando, a veracidade e a certeza de que se haviam observado objetos estranhos no continente antártico. Esses informes são relatos oficiais, não são apenas extra-oficiais, né? Não, exatamente. São informes oficiais. A POS há também outros informes complementares de esses que estão dados por as entrevistas, por os reportagens dados por os comandantes das diferentes bases e também por as testemunhas direitas que pude obtener de integrantes de essas dotações antárticas. Mas ainda é necessário agregar mais as informações desclasificadas dos Estados Unidos, informações desclasificadas de diferentes organismos dos Estados Unidos. O que você teria nas suas pesquisas? Você encontrou desses documentos que eram considerados sigilosos, depois foram tornados públicos em relação a esse tema, Rubem? Em esses documentos há informações muito diversas. Por exemplo, um pode encontrar nos documentos desclasificados nos Estados Unidos, documentos argentinos que foram enviados via a Embajada dos Estados Unidos a esse país e que esses documentos argentinos não estão acessíveis, não estão disponíveis dentro do meu próprio país. E são documentos que, sem embargo, são desclasificados nos Estados Unidos. E também todo um cúmulo de pedidos de informação que se suscitou nesse momento. O livro também abarca outras observações em distintos anos, em distintas bases antárticas, e isso é uma recopilação única de observações de fenômenos estranhos nos seus no território antártico. Eu acho que é um livro único em seu tipo. Você diria que é mais frequente pela sua obra, podemos verificar. Quer dizer, os governos há muito tempo acompanham essas observações que ocorrem na Antártida, correto? Como? Os governos, não só dos Estados Unidos, eles têm ciência e acompanham esses objetos, ou seja, esses avistamentos que ocorrem no continente gelado? Em alguns casos sim, em outros casos não, porque há casos de que temos informação de que aconteceu, de que sejam produzidos, mas não pudemos obtener documentação oficial, porque essa documentação oficial está silenciada, não está disponível ao público. Mas os governos sabem muito mais do que revelam. É possível, é possível, é possível que tenham... De fato, a impressão que eu tive, eu tentei revisar toda a informação desclasificada disponível sobre o tema Antártida. E, em esse sentido, a informação disponível relativa ao tema OVNI é muito escasa com respeito aos eventos que sucederam em diferentes anos, em diferentes bases. É dizer, que é seguro, é certo, que há muito material que não foi desclasificado nunca mais. Continua sigiloso. Sim. Desses casos que você se deparou, eu li sua obra, mas eu queria que você citasse o que você efetivamente percebeu na tua pesquisa, que algo grande está oculto na Antártida, são inteligências, qual é a sua visão depois de todos esses anos, o que ocorre por lá? Bem, eu estudo isto do ponto de vista fenomenológico. Eu analizo fenômenos que sucedem num determinado lugar e somente rescato isso. Mas, devo dizer que há certas, diria, certas correlações, certas pautas, certos elementos que se repiten em diferentes casos, em diferentes avistamentos, e isso nos fala de uns fenômenos que bem poderiam ter uma significação antártica, que bem poderiam referirse, não simplesmente ao fenômeno de que se vieron OVNI, como se vê vulgarmente, digamos, em todo o mundo, mas falar de fenômenos que se produzem pontualmente na Antártida. Por exemplo, um dos avistamentos foi de um radiotelegrafista, Tito Bursi, que me dizia que viu moverse lentamente sobre o mar congelado, totalmente congelado, uma luz, mas que era como um faro de um faro de um automóvel, um faro de um automóvel que se ia movendo a velocidade que poderia ter um automóvel, digamos, mas com uma certa oscilação. e essa luz chegou até uma isla, foi ocultada pela isla e após não saiu por detrás da isla, uma situação muito estranha. Recientemente se ha comunicado comigo outro ex-invernante antártico, um cientista, que me diz que se sorpreendiu porque ele viu exatamente o mesmo, uma luz que parecia um faro de um automóvel, que apenas que ela viu passar muito rapidamente em uma observação de um minuto e lançando uns rayos para baixo, mas que a primeira impressão que teve foi essa, como que era uma luz não demasiado forte, mas bem uma luz tenue como a que se espera quando passa um veículo. Fenômenos inteligentes. Sim, parece indicar que sim. Há um caso que sucedeu em 1956 de quatro cientistas chilenos em Isla Roberts, dentro do arquipiélago de Islas Shetland do Sul, que virem durante dois dias ou mais dois cilindros, uns objetos com forma de cilindro, como se fosse isto, digamos, no seu, assim, vertical, totalmente estáticos, totalmente quietos, que foram vistos durante dois dias consecutivos, provocando aumento de radioactividade no refúgio onde estavam trabalhando os cientistas. Você descreve esse caso no seu livro impressionante, não é? E os cientistas ficaram com medo, me parece, ficaram meio perturbados com essa observação, não é? Sim, sem dúvida. Houve um intento de comunicação, nesse caso, através de uma linterna de luz polarizada, que um dos cientistas tratou de comunicarse com os objetos de maneira por señales de luz e quando se produjo esse incidente esse hecho, o objeto começou a descender e o outro científico teve muito medo muito temor, então rompiu diretamente essa luz polarizada para que não siga comunicando-se e para que o objeto deixasse de aproximá-los quer dizer, ele interrompeu o facho de luz para que o objeto não chegasse próximo a eles, né? claro sobre todo porque aumentavam os índices de radioactividade aumentava? era uma tecnologia mesmo, inteligente, né? sim sem letra parece ser inteligente isto parece pareceria ser inteligente este não sei se é uma inteligência extraterrestre ou é outro tipo de inteligência mas há situações em que se se uma espécie de interação entre os objetos e as testemunhas o que você está querendo dizer aí que pode ser algum tipo de vida não humana ou outro tipo de inteligência seria isso? não 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 eu prefiro não fazer hipóteses ok eu prefiro mostrar as coisas como são como como são producidas sem fazer hipóteses você me dizia que que há uma testemunha desse caso da base chilena de 80 e poucos anos que fala disso hoje ainda né como você me dizia você me ha dicho que há um testemunho de uma pessoa de 80 anos sim 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 há um que fala disso um de um de eles que eram quatro cientistas no ano 1956 um deles tinha 18 anos a fecha da observação agora vive atualmente e é sido localizado por o ufólogo chileno Patricio Abusleme Hoffman esta testemunha afalada que recuerda o fato é que ele pensa que dois coisas pensa que os objetos os dois objetos os dois cilindros ficaram no céu por muito mais tempo ele pensa que foi mais de mais de dois dias é que esses objetos deviam ser perfeitamente vistos observados desde outras bases antárticas de outros países pero nenhum deles falou ao respeito em 56 nós estamos falando de um tempo em que a humanidade não tinha uma tecnologia tão avançada assim já tinha mas não tanto esses casos mais antigos eles não parecem mais interessantes de serem pesquisados porque hoje nós temos drones nós temos uma tecnologia mais avançada mas esses casos antigos eles são mais interessantes se você não acha Rubem sim sem dúvida porque justamente no âmbito antártico se nós falamos de um ambiente totalmente desolado um ambiente sem construções de la civilização sem automóveis sem nada não há árboles na Antártida é um ambiente totalmente despojado e na época chamava a atenção o que se produjera esse tipo de fenômenos porque hoje em dia mesmo é difícil aceder por via aérea ao território antártico durante os meses de invierno nesses casos que você pesquisou na Antártida seta mais um outro para as pessoas no Brasil que te impressionou bastante assim que você lembre agora de 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 que me impresionaron particularmente si bueno hubo un caso en particular que foi en el año 65 en la base B británica en isla decepción un meteorólogo sale de hacerle el relevamiento del cielo en el horario de la medianoche sale a observar el cielo y a hacer los registros meteorológicos e en eso mira y ve un objeto con forma redonda pero verde verde como una verde botella dice verde muy intenso que le llamó la atención porque estando quieto podía ser algún tipo de fenómeno antártico pero de pronto ese objeto empezó a moverse empezó a tomar velocidad y a alejarse hacia el norte el norte para ellos es somos nosotros ¿no? el norte es el continente americano empezó a alejarse alejarse hasta que finalmente se fue se fue el hombre quedó pensando ¿qué sería eso? y mientras estaba pensando vio que el objeto vuelve más o menos a la posición anterior retorno el objeto retorna retorna efectivamente após fica un poquitinho novamente en ese lugar en ese local e após sale hacia el este a gran velocidad y eso es una observación sumamente extraña es imposible hablar de objeto natural objeto artificial manufacturado por el hombre es sencillamente algo destinado a sorprender a la testimonia pero es como si toda esa escena hubiera sido montada para él porque era la única persona en ese lugar que podía ver eso y ninguna otra es sumamente llamativo como si hubiera un interés en por parte de ese objeto en hacer algún tipo de demostración de poder de fuerza digamos adelante de esta persona mesmo que você não goste de fazer cogitações e os grandes pesquisadores realmente às vezes não se sentem muito incômodos em achar talvez pudessem ser algum tipo de inteligência tentando uma aproximação nesse caso será que não há alguma coisa na Antártida tentando aproximação com essas bases com os cientistas é possível eu prefiro não fazer hipótesis não sim imaginar que que coisas porque se falado tanto se ha dito tanto há tantas hipótesis sobre a atividade extraterrestre na Antártida as pirâmides na Antártida a guerra contra extraterrestres na Antártida tudo isso é absolutamente incomprobável e eu prefiro basar-me em dados que me han dado as testemunhas direitas das observações e mesmo em meu livro tem numerosas citas ao pie pongo uma página al azar cualquiera para ver que tem citas bibliográficas para poder compreender de onde han sido obtenidas as informações e outros com mais lucidez que eu podem lograr obtener informação adicional sobre cada caso que seja apresentado Coloca o seu livro de novo na câmera assim para a gente mostrar melhor Bem Um pouco mais a cerca por favor Está aqui depois isto está aqui É a segunda edição em espanhol que tem informações que ampliam a publicada na primeira edição O livro publicado no Brasil está basado na primeira edição que é anterior a esta e em esta é o mesmo livro pero se han incorporado algumas informações adicionais no seu livro aqui você cita os ingleses os ufos dos ingleses você poderia falar um pouquinho sobre isso bem é precisamente o caso que terminei de relatar sim 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 mas a sua conclusão desse ufo dos ingleses eu perguntei você não gosta de fazer uma suposição mas você diz que parece que aquele cenário foi montado para aquela pessoa você as autoridades quando você vê esses documentos desclassificados qual é a sua impressão eles também não sabem do que se trata isso com o caso dos ingleses particularmente foi que em seu momento dijeron oficialmente que não haviam observado nada que eles estavam na mesma isla que os chilenos e os argentinos mas eles dijeron que não haviam observado nada oficialmente mas incluso isso diz o informe condom o informe da Universidade de Colorado que terminou por resumir por cerrar o 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 ocorre na a e c depois de que eu publicasse o livro isso pode localizar em um blog que se chamou antártida enigmática . blogspot .com antártida www.enigmática.blogspot.com Há um documento de Sir Vivian Fudge, o titular do British Antarctic Survey de Inglaterra, dirigido ao ministro de Defensa, informando-lhe sobre a observação que haviam realizado naquele momento. E esse documento de 1965 recién há dois anos que se há dado a conhecer públicamente. Ese é o nível de secretismo com o que estamos trabalhando. Recién, hace muito anos, se dão informações de casos que haviam sucedido hace 50 anos. Os documentos estão sendo desclassificados agora, né? Sim, há alguns documentos que se han desclassificado, outros que se os presenta como desclassificados, quando, na verdade, haviam sido desclassificados hace muito tempo, e agora se os presenta novamente, mas, na verdade, já estavam desde... desde há bastante tempo atrás, né? Mesmo isto de... o Pentágono que aceitou a existência de esos três vídeos que, na verdade, haviam sido publicados já eram antigos, né? Já se haviam publicado antes, agora dizem nada, desclassificamos isto, né? Todo o tempo sucede isso também. Não tem também uma manipulação do Pentágono em soltar esses vídeos justamente nesse momento, já que esses vídeos já eram antigos? O que você pensa a sua percepção de pesquisador? O que há ocultação de documentos é innegável, porque queda, digamos, de toda a investigación sobre os ovnis da Antártida, se pode deducir que há numerosos documentos, por exemplo, vídeos, fotos, registros magnéticos que existieron, que foram analizados en seu momento e os originales de esses materiales ou copias de esses materiales não se han desclassificado jamais. Assim que, evidentemente, há uma ocultação no sentido de que há documentos perfectamente conhecidos que nunca se dieron à luz do público. Mas há também uma manipulação. Por exemplo, referente a este vídeo desses três ovnis que eram ovnis antigos e o Pentágono se tornou do público do público agora, mas nós já conhecíamos a eles, não? Sim, digamos, há criterios muito particulares para dar a conhecer a InformaSor. Realmente, creo que há muito material que ainda não se conhece, por exemplo, Chile, Argentina, que têm bases antárticas desde há muito tempo, não brindaram toda a informação que mereceria darse ao público. Há muitos casos que não se podiam obter, por exemplo, desse caso que mencionávamos, de os quatro cientistas chilenos, não temos nenhuma informação oficial, somente a informação que se obtém através de testemunhas e informação periodística posterior. Agora, a Argentina, o seu país, reconhece oficialmente os UFOs. Fala um pouquinho sobre isso, Rubem, como é que é esse reconhecimento, sendo que muitos documentos ainda não foram desclassificados? Nesse momento, o que se brindou foi uma informação, um comunicado, um informativo por parte da Secretaria de Marina, assumindo que se haviam observado fenômenos na Antártida que não eram compatíveis com objetos conhecidos, chamem-se fenômenos naturales ou artefatos manufasturados por o homem. Mas, depois, dessa informação inicial, em dois informativos da Secretaria de Marina, não se voltou a informar oficialmente sobre esse tema. não é um reconhecimento oficial de todos os casos, foi de um caso ou outro pontual, não é? Exatamente, 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 Inclusive, na Argentina, na Argentina, naquele momento, havia uma comissão investigadora no próprio interior da marina, da marina de guerra argentina, havia uma comissão investigadora de ovnis que era dirigida por o capitão Omar Roque Pagani, a quem tive o gusto de ter conhecido. E essa comissão funcionou até os anos 70, até a década de 1970, e nunca se difundiu as informações que havia recopilado durante muitos anos. Como está hoje a Argentina frente a esse tema? Está parado? Tem novidades oficiais ou não? É por minha posição de haver publicado o livro. Eu recebo habitualmente informações de pessoas que estão na Antártida e que me falam de que observaram isto ou aquel recibo habitualmente casos que me detallan de observaciones que han tenido, pero não são, insisto, observações que sejam reconocidas oficialmente. simplesmente se trata de cientistas ou técnicos militares que se acercan e me comentan alguma observação en particular porque sabem de interesse do tema, mas não se trata de informações de tipo oficial. em neste momento na Argentina há uma comissão investigadora de ovnis a cargo de um comodoro que se dedica fundamentalmente a explicar de modo racional e científico essas fotografias de pequenos objetos que se ven no céu que normalmente a gente toma al azar quando toma uma fotografia e vê algum objeto ou uma mancha algo que se move no céu e isso o mandam analizar e esse é o tipo de materiales que analiza a comissão da Força Aérea que depende da Força Aérea Argentina e se pode ingressar a essa comissão diretamente desde a página principal do sitio web da Força Aérea Argentina Há mais de 250 milhões de anos atrás os cientistas dizem que Antártida tinha vida inclusive dinossauros e ela teria se desconectado do nosso continente naquela teoria dos continentes unificados eu vou especular você fica à vontade para responder ou não há muitas histórias e pesquisas não estou falando de apenas de ficção mas de histórias falando de antigos continentes em algum momento com parte da Antártida com esse degelo será possível que nós possamos encontrar restos de talvez alguma civilização inteligente de um passado muito distante que talvez hoje por algum motivo que a gente desconheça poderia estar existindo ainda inclusive que explicaria parte do fenômeno ufológico porque há muitos pesquisadores hoje eu já entrevistei alguns no mundo todo que pensam o fenômeno ufológico não apenas como ser inteligente de fora da terra mas que talvez pudesse ser de alguma antiga inteligência civilização eu sei que é um tema difícil mas você acha que a Antártida pode trazer alguma novidade nessa direção eu prefiro ser prudente não não há evidência disso mas podemos dizer que por exemplo o lago Vostok la base Vostok de Rusia se encuentra en um lugar en um local no centro prácticamente da Antártida há um lago de enorme dimensão sumergido bajo o gelo bajo muitos quilômetros de gelo há um lago enorme de água líquida han feito algumas perforações para tratar de chegar a esse lugar han achado bactérias e outros elementos e incluso é uma tarefa muito difícil fazer esse tipo de perforações porque poderiam contaminar a perforação poderia contaminar o contenido de esse líquido totalmente fechado fechado no gelo bajo muitos miles de metros de gelo é posible encontrar elementos vivos da época dos dinosaurios elementos que pueden ser microbios ou pueden ser algum tipo de animal que viva nessas águas da época dos dinossaurios de milhões de anos fascinante realmente fascinante fascinante e uma área enorme o continente antártido antártido ou antártico agora o Chile e a Argentina até pelo fato principalmente a Argentina vocês estão no último ponto do continente que dá para Antártida mais perto do continente todo da Antártida e da Argentina isso também teria atraído talvez é uma outra suposição a vinda dos alemães depois da segunda guerra para cá ou você acha que talvez não tenha nenhuma relação não eu não não acho documentação que certifique a presença de alemães demais de da expedição de 1939 sim 1939 é após chegou a guerra não pudo concretar se a continuação dessas pesquisas alemanas que tinham por fim pôner bases permanentes na Antártida mas encontro muito material que tem que ver com propaganda para demonstrar a supremacia nacional socialista ou situações parecidas e pouca informação científica ao respeito de há um artículo que foi publicado no Scott Polar Institute que dois científicos que foram Colin Sumerhage e Peter Vichin um de Gran Bretaña e o outro de Canadá que han investigado todas as informaciones que se produjeron durante esa época que se habla que habrían ingresado a los nazis y llegan a la conclusión de que toda esa información no existe no tiene una base real yo descreo realmente que los nazis hayan tenido el poder como para hacer algún tipo de instalación en la Antártida y creo también que los aliados que los americanos y los británicos utilizaron el temor nazi el miedo a los nazis para justificar lo que fue la operación Tabarín por parte de los británicos en 1944 o el operativo Hickham del almirante Bir en 1947 es decir el infundir en toda la populación el miedo el temor a la invasión nazi justificaba llevar fuerzas armadas de esos países a la Antártida con el mayor secreto con el mayor sigilo recordemos por ejemplo que cuando se produjo la operación Tabarín de los británicos en el año 1944 era la época de la guerra y a los familiares de quienes realizaron ese viaje les informaban que los mandaban al frente de batalla no les decían que los mandaban a la Antártida los familiares estaban angustiados porque sus hijos sus hermanos habían ido a pelear no sabe dónde y en realidad no iban a pelear a ninguna parte simplemente los mandaron a fundar bases británicas en la Antártida y allí fue cuando cañonearon atacaron los tanques de combustible de la isla Decepción para evitar que fueran utilizados por los nazis Sim Eles destruíram para evitar que los nazistas utilizas Exactamente Pero básicamente no tengo testemunhas de presencia nazi concretamente en la Antártida Nunca has escuchado nada a este respecto? Sim De personal en la Antártida de personas en la Antártida ¿Alguna vez escuchó alguna cosa? De personal de la Antártida no No Escuché escolté muchas aseveraciones conspirativas de personas que 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 en la Antártida hay un clima de gran confraternidad o oye entre todas las bases que integran las dotaciones de los diversos países Após el tratado Antártico de 1959 foi que todas las naciones poseen bases científicas cientistas incluso Brasil también la la base comandante Ferraz que bueno en esa base uno dos fundadores de esa base fue fue Rubens Junqueira Vilela gran meteorólogo brasileiro que ha feito no una sino varias observações de fenómenos extraños en Antártida la primera que está mencionada en mi libro en 1961 o 62 no recuerdo exactamente el año e posteriormente ha realizado observaciones mediante radar así que es este hay yo lo que puedo dar testemunia de muitas observações de fenómenos extraños en el territorio Antártico pero no avanza más en otras interpreta sois o hipótesis hay muchas teorías conspirativas que prefiero no tener en cuenta y teniendo otras informaciones que son de mi particular interés o que nós precisamos é que seja o que for esse fenómeno essas inteligências eu tenho dito que a resposta final só virá o fenômeno ufa é um fenômeno que só se explicará aberto por dentro o fenômeno precisa se explicar se são inteligências nós precisamos que eles efetivamente se manifestem talvez só assim a gente tenha mais informações e até lá teremos que especular não é é é posible a ideia é que se realmente estamos em presença de um fenômeno de outra civilização essa civilização seguramente tem miles milhões de anos mais que nós e provavelmente a comunicação não seja tão sencilla como nós podemos pensar não se trata de dizer aí amigo que que vienes a fazer aqui então temos que pensar que se realmente por exemplo nós agora vamos a mandar a Estados Unidos a mandar um helicóptero a Marte e resulta muito mais sencillo mandar esse helicóptero que se vai a mover e vai a recorrer distintos lugares que mandarte a ti ou mandarme a mi porque é muito mais complicado mandar pessoas que ten um organismo biológico que pasaria se supongamos nos visitan pero quienes nos visitan no son personas no son seres como tu o como yo eso podría ser muy posible que sean incluso entidades intermedias entre tecnología y biología logradas por métodos de robótica y clonación serían probablemente entidades que no necesitan alimentarse que pueden repararse o curarse a sí mismas eso sería posible y que tendrían muchos megabites de información más de lo que podemos manejar como seres humanos probablemente si ese fuera el caso estarían esperando comunicarse con una máquina como ellos y no con nosotros eso ya lo decía el ufólogo francés él decía qué pasaría si la diferencia cultural entre ellos y nosotros fuera como el entomólogo y la formiga no entonces el entomólogo no intenta conversar comunicarse falar con la hormiga el entomólogo investiga pero en ningún momento y la hormiga notará la hormiga tendrá cierta noción seguramente de que pasan cosas pero no las puede explicar tal vez si esa es esta situación inteligencia a nuestra humanidad ya camina en esta dirección también que usted dijo nanotecnología experimentos robóticos nosotros también ya caminamos en esta dirección ¿no? Sí sí es una posibilidad concreta es mucho más fácil que mandar una persona de carne oso al espacio los aviones americanos a partir del año que viene ya se terán los primeros testes de aviones robóticos sin pilotos más ¿no? Sí yo estaba lendo eso me impresionó bastante quer decir si nos tuvieramos que mandar misiones espaciais fuera del sistema solar sería mucho más lúcido imaginar que vamos mandar expedições robóticas ¿no? Sí sí robóticas o en parte robóticas en parte biológicas andrógenas ¿no? andrógenas robó claro sí ¿qué qué pasaría ¿no? si cuando las personas que dicen haber visto seres visto entidades junto a los objetos en la terra ¿qué pasaría si se tratara de ese tipo de entidades y por eso sucede que es absurdo intentar una comunicación ¿no? 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 permiten ter un vislumbre de esas posibilidades a ciencia trabaja mucho así ¿no? 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 de princípios lógicos ya establecidos ¿no? 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 Sí yo prefiero pensar en si es un tema muy amplio muy interesante muy profundo que da lugar para muchas interpretações pero yo prefiero simplemente hablar de las cosas que podemos llegar a concebir como lógicas como posibles y no hablar de más yo entiendo que de estos temas mucha gente mucha gente habla por demasiado concordo falamos de más sem capacitação y la mayor parte de las veces estos temas están misturados con mucho misticismo religión y fica muy difícil a gente tener sanidad en esa área si es este es para muchos es una extensión del contenido bíblico es curioso eso como para muchos que dicen ser contactados o que se interesan por el tema de un punto de vista místico no hacen otra cosa que repetir lo que dice el texto de los cuatro evangelios de la biblia es extraño porque si fuera realmente un contacto con una civilización cualquiera de otro de otro planeta de otro universo bueno cabría esperar conceptos bastante más diferentes de los que ya conocemos sería absurdo que repitan lo mismo que dice un texto realizado en nuestro planeta eso debe llamarnos a la reflexión esa reflexión sua es muy interesante porque si nos formos estudar a visión de mundo dos incas dos aztecas dos egípcios ellas ya van ser diferentes entre si mismos povos na terra quer dizer povos de fora da terra teriam que trazer conceitos ainda diferentes se não repetir os é ver las culturas antiguas e é muito interessante ver as correlaciones que existen por exemplo a terra sempre é a terra é mulher a terra é hembra o seu o sol é sempre é homem é masculino masculino en todos os en todas as religiões en todos os sistemas de creencia en todos os povos se pode ver esas situaciones que falam de uma comunicação dos povos da terra de muitos anos atrás não sim eles tem alguns conceitos iguais e o contexto dos seus conhecimentos eles explicam em acordo do seu entendimento e aí fica diferente mas alguns conceitos são iguais né sim sim você diante de todo esse cenário de pesquisa ufológica desde os anos 70 pesquisando como vai a ciência você tem alguma expectativa também não tem em relação a esses temas você acha que os governos podem ter uma abertura mundial nesse sentido ou não eu não tenho muitas expectativas de uma grande divulgação como dizem os americanos agora de uma grande informação ao público eu creio que todos os governos preferem não dizer toda a informação que eles têm porque nessas informações pode haver determinados dados que falam não quizás de fenômenos extraterrestres mas de condutas terrestres ante determinados sucessos que é preferível que não sejam conhecidas então não creio que haja um grande mudança em quanto a informações ao público inclusive creo que muitas informações que se lançam ao público têm como objeto distraer atenção distraer atenção eu penso exatamente o que você falou exatamente isso quando eles divulgam alguma coisa eles querem distrair fazer outra coisa mas eu não acredito que os governos vão liberar os americanos vão liberar informações não acredito e quando eles divulgam eu ainda não acredito no que eles divulgam a não ser quando tem casos como o seu que tem testemunhas só o governo falando não tem que ter testemunhas fatos porque nós vemos aí o que as agências de inteligência como a CIA fizeram ao longo da história né sim as agências de inteligência han seguido o tema da ufologia do tema OVNI sempre o han seguido com muito interesse o tema todas as agências de inteligência do mundo e também eles sigam com muito interesse as atividades dos pesquisadores sim estamos sendo monitorados isso também todo o tempo é necessário tenerlo presente gente que tem opiniões diferentes a a a média diferentes a a o que pode esperarse do comum da gente a eles para muitas agências de investigación é motivo de interesse você citou um pesquisador que eu gosto muito que é o Aimé Michel o Jacques Valé cita muito o Jacques Valé também sim bueno Jacques Valé decía em um de seus livros que na época que ele estudiava com Joseph Allen Hynek eu tive a oportunidade de conhecer falar com Jacques Valé e com Joseph Allen Hynek também Jacques Valé decía que quando estavam trabalhando em algum projeto sumamente interessante aparecia algum personagem algum integrante de alguma organização que lhe decía uma informação extraordinária que lhe levava a distraerse de o que estavam fazendo para seguir a esta pessoa que aparecia de la nada e logo se dava conta tomavam consciência de que estas pessoas apareciam simplesmente para distraerlos das actividades que eles realizavam eu creio que é muito interessante ler escoltar a Jacques Valé e uma das pessoas mais brilhantes que temos nós na ufologia atual eu penso eu tenho ideias muito próximas ao Valé inclusive de que nós não temos evidências de que o fenômeno ufológico é um fenômeno extraterrestre não há evidência final conclusiva nessa direção não há evidência final mas eu creo que o mais interessante de tudo isso é não chegar ao destino o caminho que uno vai fazendo recorriendo seguindo a investigação a pesquisa acho que isso é o que justifica o sentido de continuar e de seguir achando coisas que vão sorpreendendo sorpreendendo a cada momento porque é um tema muito interessante com muitas facetas que nos dá a possibilidade de conhecer muito sobre o espaço sobre sobre o mundo e sobre nós mesmos essa fala sua Rubem espero que a gente possa voltar a conversar sobre isso nessas reflexões filosóficas eu acho que as reflexões assim elas são muito importantes você acha que nisso que falou o Jacques Valet que quando eles estavam concentrados num tema sério aparecia alguém para distrair ocorre conosco mesmo às vezes as pessoas que estão em casa sempre aparece alguém com uma bizarríssima maluquice que distrai você de uma coisa mais séria e você perde um tempão para verificar que aquilo não era verdade isso é o que citava Valet e é o que também na internet atualmente se revisa se observa tudo o que se publica na internet há muita informação que é totalmente delirante totalmente sem sentido na realidade então isso também é uma forma uma maneira um motivo de manter nossa atenção permanente sem darmos informação verdadeira é muito chamativo isso que tanta informação seja lixo puramente lixo ou seja nós vivemos numa era de muita informação pouquíssimo conhecimento e quase nada de sabedoria certamente sem dúvida na internet na internet sim 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 internet é uma ferramenta fabulosa para fazer muitas coisas que ninguém faz isso é algo particularmente chamativo não muita de informação que um pode encontrar achar no é a informação verdadeira digamos que há muitas teorias conspirativas muitas fake news quantidade de que uno diz que sentido tem fazer essas coisas mas evidentemente há usinas de desinformação e algum sentido tem essas usinas Rubem você como professor queria que você deixasse aqui uma fala final as pessoas que estão nos acompanhando do mundo do Brasil da Argentina dos outros lugares frente a tanta informação na internet tanta manipulação e também alguma fala final sobre o seu trabalho que é o único no mundo os ufos na Antártida queria que você pudesse falar para a gente se quiser começar por essa sua obra maravilhosa as pessoas podem adquiri-las na internet pelas livrarias digitais mesmo na Argentina e em outros lugares e no Brasil e se suas pesquisas continuam e uma mensagem para elas como ser um bom ouvinte um bom pesquisador sabendo filtrar as informações verdadeiras ou as que tem mais possibilidade de ser verdadeiras para não serem enganadas né bem bem primeiramente min disculpas min excusas para o público brasileiro para os amigos brasileiros por falar de maneira pouco pouco acadêmica lamentablemente não hablo português e por isso he tratado de frasear as expressões de falar divagado para poder hacerme entender melhor mas respeito a meu livro bom o livro em Argentina se pode conseguir em cadenas de librerias conhecidas é questão de perguntar em cadenas de librerias que podem conseguirse há também investigadores do Brasil que estão tomando o livro como forma de fazer novas investigações o caso do arquivista Rodrigo Moura Bisoni que fez numerosos hallazgos numerosas búsquedas baseadas em os materiales que estão no livro e que pudo conseguir informação complementária muito importante sobre o que está publicado no livro e finalmente lhes lhes digo que traten de buscar todas as fontes de informação possíveis não ficar somente com um tipo de informação ou com um tipo de fonte sino tratar de pesquisar todas as fontes possíveis e após de poder saber discernir filtrar toda essa informação e ver que é o que queda como valioso e que é o que queda como lixo creo que essa é basicamente o que temos que tratar de fazer frente a quantidade de informação que permanentemente nos chega de todas as partes do mundo quero agradecer bastante você foi um papo maravilhoso e acima de tudo os papos mais interessantes são aqueles que não tem respostas para tudo porque senão dá a impressão que a gente está falando com semideus a gente pesquisa com cautela são temas difíceis e esse fenômeno também não está na terra agora é um fenômeno muito antigo então às vezes eu vejo que as pessoas são muito ansiosas elas querem responder tudo mas nós não podemos esquecer que são fenômenos muito antigos e que necessariamente nós podemos passar pela terra e não descobrirmos as respostas finais para isso e a gente tem que aceitar esse fato por isso eu pesquiso e conheci aquilo que é possível não é? Sem dúvida eu creo que é necessário poner os pesos sobre a terra e dizer isto é o que conocemos o que tenemos provas podemos testemunhar deixar em suspensão as hipótesis as ideias que não tem um sustento na realidade creo que é um tema que dá para muita especulação mas é necessário centrar-se na realidade porque a mesma realidade é fantástica é extraordinária não é necessário falar de coisas que não tem asidero na realidade porque a mesma realidade do fenómeno OVNI do fenómeno UFO é suficiente para sorprendernos cada dia o 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